Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar, vida leva Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Como o Zeca pagodinho, o rap é meu pagode Eu trilhei o meu caminho, no ninho muito pobre De sentimento nobre que me cobre como um deu O mundo é meu, nigga, o mundo também é teu A vida é um jogo e como tal também tem regras Tens telhado de vidro, então não joges pedras Porque ninguém é perfeito Aproveita a vida e leva a vida do teu jeito Liberta essa angústia que carregas no teu peito E solta o grito de vitória A vida é uma linha torta, escreve certo a tua história Joga a tristeza para fora, da luz a tua alegria A vida é muito curta, qualquer dia é o último dia Erga a taça e celebra comigo Eu estou feliz, nigga, por mais um dia vivo Deixa a vida me levar, vida leva eu Só não vou sozinho comigo, também os meus Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Só não vou sozinho comigo, também os meus Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu também vim de passagem, mas não tô a passeio Conduzo pra que o pão de cada dia tenha recheio Tempero cada vitória com o sal do meu suor Sem nunca me esquecer de agradecer o maior pelo tom Por cada dia que eu respiro e transpiro Cada detalhe dessa vida que eu enxergo e me inspiro Cada madrugada fora e um retorno tranquilo E pelo sexto sentido pra me livrar de vacilo Se eu me perco é aquilo e a vida vai me cobrar Meu dever é aprender o que ela quer me ensinar Pra viver como eu quiser, sem ninguém pra mudar Viajar pra onde der e ter pra onde voltar Pra valer quando eu contar E meu filho se orgulhar pros amigos Poder dizer o meu pai é aquele lá Eu valorizo os momentos que passarei por aqui E quando eu for me despedir posso dizer que vivi Deixa a vida me levar, vida leva eu Só não vou sozinho comigo, também os meus Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Só não vou sozinho comigo, também os meus Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu escrevo como posso, pelo rap já não arrisco o pescoço Nem ofereço corpo às balas, quero a minha grana no bolso Moço, a vida leva-me por caminhos que desconheço E as bênçãos que Deus me dá nem tenho a certeza se as mereço Contudo, aceito e agradeço Ajoelho e rezo um terço Onde peço que tudo volta a ser como no começo Um por todos e todos por um Ninguém atrás, ninguém à frente dos outros E juntos estendemos as mãos para o próximo Penso assim, de modo generoso Mas o vosso ódio moldou-me a ponte Deu-me a tornar um liricista furioso Contudo e todos, mas acalmei os meus modos No dia 5 de março, quando ele nasceu E olhou bem dentro dos meus olhos Minha imagem, meu legado, meu futuro, meu passado No presente sou um pai babado Meu primogénito, meu soldado Por ti, mantenho-me calmo e ignoro As tentações e as provocações de quem me inveja Hoje não me tornam bravo Alinhei os chakras e tracei o objetivo Erguei a taça e celebrar por cada dia que vivo Alinhei os chakras e tracei o objetivo Alinhei os chakras e tracei o objetivo